. Ai, socorro! Socorro, socorro! Ai, seu guarda! Que guarda o quê, querido? Eu sou polícia! P-U-L-I-C-C-D-R-I-A! Autoridade Máxima! E dos Brabos! Um tarado! Um tarado! Um tarado me pegou ali na viela! Ai, seu polícia! Ele me agarrou, me beijou, me jogou no chão, tirou toda a minha roupa e o pior... Oh, meu pai! Ele me forçou a fazer amor com ele! Olha como eu tô toda machucada! Que sacanagem! Vem comigo! Muito bem, vai levar ela até o hospital! Que hospital? O quê, mané? Tô indo pra viela fazer a reconstituição do crime! Para com isso! Deixa adios!